Programa não recomendado para menores de 10 anos. Vem, deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar, sim. A Jesus se entregar, vale a pena tentar. Vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também em você. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz. Seu amor é demais. Está vivo em nós. Tem um nome, é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. É Jesus. Muito bem. A gente quase cantou juntos, viu? Eu segurei e cantei no modo mudo aqui para não estragar a música. Ia ser muito bom. Ia ser muito bom, né? Ou não, quem sabe? Olá, Karina. Que bom que você está aqui com a gente. Muito bom nós estarmos reunidos aqui. Bem-vinda. Obrigada. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no Revolução. Estar com meus irmãos, né? Sempre uma graça. Estamos juntos. Bom, estamos juntos. E olá para você também que está aí conosco. Através do programa Revolução Jesus. Estamos aqui com a graça de Deus. Firmes e fortes. Posso pegar ele, né, Rafa? Afinal de contas, foi um final de semana intenso. Uma semana toda, né? Agraciada. Onde nós pudemos vivenciar uma experiência incrível nesse acampamento. Com tantos jovens reunidos aqui em Cachoeira Paulista. E claro, no Brasil todo, né? Acompanhando pelo sistema Câncer Nova de Comunicação. E aqui estamos com o coração muito grato. Cansados até fisicamente, por tudo que nós vivemos. Mas acima disso, muito felizes. Boa noite, Tiago. Boa noite a você que nos acompanha hoje. O Revolução Jesus realmente está experimentando desse amor de Deus. Que foi derramado no PHN. E que provavelmente, Tiago, muitas pessoas foram alcançadas. E ainda vão ser alcançadas no programa de hoje. A gente promete, viu? Num programa oracional. Você já viu que a gente já começou bem. Já começou com música. E assim com o amor de Deus é manifestado a nós. Nos pequenos detalhes. Estamos cansados, mas com o coração grato. Porque experimentamos o amor de Deus. Que é capaz de transformar a minha vida, a sua vida e a sua vida. Que de fato seja uma noite de transformação para todos nós. Porque em Deus nós somos efeitos. Em Deus nós descansamos. Em Deus nós somos agraciados. O que você precisa? O que você necessita? Nesse tempo, na noite de hoje. Você não está aí na frente da telinha por acaso. Se você está aqui providencialmente. Deus te trouxe e tem algo para derramar, liberar no teu coração. Então que nós estejamos muito atentos e abertos. Porque este programa existe porque você existe. É por causa de você. E é por isso que nós queremos nos unir como irmãos. Para receber de toda a graça que o Espírito tem a derramar nos nossos corações. E é por isso que nós também queremos rezar por você. E meio concreto de fazermos isso. É podermos ler aqui os seus pedidos de oração no arroba Revolução Jesus. A gente já colocou um card lá. Para você poder colocar nos comentários o seu pedido de oração. E assim colocar as suas intenções. E a gente poder rezar por você nesse programa de hoje. Que vai ser um programa oracional. Então bora descansar em Deus. Bora receber de Deus tudo aquilo que Ele tem a nos dar. E como você falou, nós estamos aqui. Mas estamos acompanhados com o Ministério de Música maravilhoso. Que Deus providenciou para a gente. E eu já quero falar com eles aqui. Karina, você empresta o microfone. João, você que esteve envolvida com o PHN. Estava lá no acampamento. O que você pode dizer que mais chamou a atenção para você nesse acampamento? Quando você olhou ali para aquele jovem. Eu acho que nesse final de semana. O que mais me encantou foi ver o tanto de jovem que estava sedento. Com sede. E após o domingo da missa. Vendo o olhar deles que. Além de ser saciado da sede. Estava, como eu posso dizer assim. Levando uns copinhos para casa. Para as pessoas que estavam em casa, né? E para você, Arthur. A gente está falando aqui um pouco. E vai falar mais sobre o amor de Deus. Como que você faz essa experiência concreta do amor de Deus na sua vida? Olha, o dom da vida já é o amor de Deus. Já é a concretude do amor de Deus. É o dom da vida. E também. A cada eucaristia. A cada santo sacrifício que eu participo. Eu vejo que o mesmo Deus que morreu na cruz. Ele se entrega no altar do sacrifício a nós. No santuário do Padre Misericórdia. O nosso altar. Ele tem como uma rachadura no meio. Se você olhar de longe. Mas se você ver. É como os braços de Cristo. Que abraça o sacrifício. Eu não tenho como mensurar um amor maior que esse. Que deu a vida por nós. Deu a vida por mim. Por amor a mim. Então, eu acho que esse é o sentido do amor de Deus. Gabriel. Gabriel, hoje. Seja bem-vindo, Gabriel. É a primeira vez de muitas ainda. Que virá. Obrigado. Gabriel, hoje. Se você pudesse falar do amor de Deus. O Arthur trouxe um pouquinho da questão do sacrifício. Qual o sacrifício hoje que você tem que dar por amor a Deus? Eu tenho a graça de ser pai. A gente está perto do dia dos pais. Acho que é bonito poder falar disso. Meu terceiro filho nasceu. No dia de Santo Antônio. Graças a Deus. E eu vejo ali a expressão do amor de Deus. Que confia na humanidade. Para que um filho dele venha ao mundo. Então, eu me sinto muito amado por Deus. Por poder ser co-criador com Ele. A experiência do amor de Deus. Que nos possibilita isso, né? E, Karine, você está cantando o amor de Deus hoje. O seu ministério. Ele transborda. Ele pode dizer que ele toca no amor de Deus. Quando você canta. Você faz essa experiência com o amor de Deus? Ô, Rafa. Eu posso dizer, né? Vou dizendo para vocês. Que eu só posso cantar porque eu sou amada. Porque é um transbordado. A experiência, né? Que eu faço com Ele. O dom é dEle, né? Não é meu. Eu sempre falo. É devolver a Deus aquilo que Ele me deu de graça. Então, trabalhar. Investir naquilo que Ele faz na minha vida. Na minha história. Então, todos os dias eu faço essa experiência. De ir na Eucaristia. De ir na adoração. No meu ordinário. Trocar. Tocar nesse extraordinário. Que é o amor de Deus. Por mim. Por cada um, né? Mas de maneira especial. Eu me sinto profundamente amada. Não pelas coisas que, graças a Deus, nada me falta. Daquilo que é de material. Mas pela oportunidade de tocar nessa comunidade tão bonita. Que na qual o Senhor me chama a viver. Tocar na vocação. Tocar nessa experiência de na minha pequenez. De mãos vazias. Como diz Santa Terezinha, né? Está aqui. Estou aqui. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Tudo é dEle. E assim eu quero um dia, com a graça de Deus, chegar no céu. De mãos vazias. Dizer pra Ele, eu cheguei. Porque tudo era Teu. Tudo que eu fiz, né? Foi por Tua graça. Foi por mérito Teu. Porque tudo é Teu. Porque amada eu fui. Eu pude amar um pouco. É isso, né? A gente vai percebendo aí pela fala, né? De cada um. E que Deus se trouxe. Que quando a gente é amado, sempre há uma resposta, né? Não há como nós ficarmos passivos diante desse amor. Então a reação é servir. A reação é se entregar. E hoje na palavra que nós vamos compartilhar aqui. Essa tão conhecida, tantas vezes ouvida. Pedro, Tu me amas? Quando Jesus pergunta. E claro, tem todo um sentido nessa passagem. Mas é interessante a segunda colocação que Jesus faz. Então vai e apacenta. Vai. É uma atitude de ação, né? Porque Jesus deixou claro, dentre tantas coisas, que o amor expresso a Ele diz de serviço. Diz de entrega, né? Diz de apacentar, diz de cuidar, diz de pastorear. Portanto, o amor recebido não pode ser retido. O amor recebido, ele precisa ser compartilhado. Ele precisa ser transbordado. E é por isso que nós nos enchemos. Pra dar. Porque senão não teria um fim, né? Vou guardar tudo pra mim aqui, egoisticamente. Se até ferir o que é a essência do amor. Mas não. A gente se coloca a serviço. Cantando, tocando, servindo, limpando, ajudando, pregando, falando. Enfim, expressando em atos de serviço, né? Ontem, no final da missa de encerramento do PHN, o Padre Roger, com toda a sabedoria, disse pra nós, né? Que a vocação de um jovem PHN é escolher a melhor parte, né? Diante daquilo que foi o Evangelho. Tudo aquilo que foi sendo trazido, né? Durante o acampamento. Você que pôde também, com a graça de Deus, acompanhar em casa. Se você não pôde, vai lá no Play e dá uma olhadinha depois. Foi maravilhoso. Mas o Padre falava desse escolher a melhor parte, né? Que essa é a nossa vocação. Como filhos, como amados, né? Escolher estar com aquele que nos ama. Vamos fazer isso. Escolher a melhor parte hoje. Não é? Vamos cantar. Vamos rezar. Ai, você onde quer que você esteja agora. Mesmo quem sabe realizando alguma atividade. Esteja com o seu coração aberto. Pra receber do derramar de Deus. Porque Deus, Ele é sempre generoso. E Ele procura corações disponíveis. Corações desejosos. Que estejam dispostos a receber daquilo que Ele tem a dar. E nessa noite é que nós estamos. Porque Ele sabe o que eu, o que você precisa. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Deus de todo o poder. Deus de todo o poder. Vem e inunda meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim. Não me deixa trilhar a minha dor. Vem e me levar a voar em teu amor. Vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor. E alçar o livre voo dos filhos de Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Fonte de todo o amor. Fonte de todo o amor. Vem e me dá teu vigor e a tua paz. Oh, Espírito Santo. Deus de todo o poder. Vem e inunda meu ser e me refaz. Não quero mais viver assim. Não me deixa trilhar na minha dor. Os planos que são meus. Vem e me faz sair de mim. E me leva a voar em teu amor. E alçar o livre voo dos filhos de Deus. Que o teu amor mude a condição. Senhor, tu conheces bem como nós estamos. Como nos encontramos. O Senhor conhece bem o coração, a vida de cada um daqueles que nesta hora nos escutam. Mas o teu amor, ele é capaz de mudar realidades. O teu amor, assim como cantamos, é capaz de nos fazer alçar um alto e elevado voo. Por isso faz-nos sair da condição que nós estamos. Oh, Senhor, pela força do teu amor, nesta noite nós queremos responder ativamente ao teu amor. Nós queremos ser reerguidos pelo teu amor. Reposicionados pelo teu amor. Revigorados pelo teu amor. Porque quando nós somos convencidos desta verdade, todas as realidades mudam. Todas as nossas condições são afetadas. Porque o teu amor é a resposta daquilo que nós precisamos no profundo do nosso ser. Por isso vem, Senhor, alcançando as nossas realidades. A realidade particular, pessoal, de cada pessoa que agora está conosco. Unida em oração, pela força do teu amor, muda estas realidades, Senhor. Porque nós queremos responder ao teu amor. Mas para isso precisamos primeiramente sermos alcançados por ele. Aderirmos ao teu amor e permitimos que a obra do teu amor em nós faça tudo novo. Eis-nos abertos, Espírito. Eis-nos desejosos, Espírito. Eis-nos aqui suplicando para que o teu amor mude realidades. Mude realidades. E eu te peço, ó Santo Espírito de Deus. Que venha levantar-nos, ó Santo Espírito de Deus, a situação de prostração. E era isso que vinha ao meu coração. Pessoas que estavam caídas, ajoelhadas. Que estavam sem forças, estavam prostradas. E conforme o Tiago ia falando, o Senhor sabe da situação que me encontro. Você já ia falando adeus, Jesus. Eu sei, o Senhor sabe a situação que eu me encontro, mas eu preciso de ajuda. Eu não tenho forças para levantar. Eu já estou caída há tanto tempo que eu não tenho mais forças. E vai dizendo adeus do seu desejo. Do seu desejo de felicidade. Do seu desejo de ser feliz. Dos sonhos que habitam o seu coração. E que foram perdidos com o tempo. Eu te peço, Senhor, hoje. Venha levantar, Senhor Jesus, essas pessoas que estão caídas. Venha levantar, Senhor, esses jovens desanimados. Que os abatidos, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um deles. Que venha trazer a esperança, a alegria, o fervor, o ânimo a esses jovens, Senhor. Nós te pedimos porque o Seu amor é o único que pode transformar as realidades da nossa vida. Senhor, por forças próprias, nós não conseguimos. Somos fratos, Senhor. Nós caímos. Nós desanimamos pelos caminhos. Nas dificuldades, nós desistimos. Mas o Teu amor é essa força que nos impulsiona. O Teu amor é essa força que nos levanta e nos faz caminhar. Por isso nós pedimos neste momento, Senhor. O batismo do Espírito Santo. Esse Espírito que contém toda a força. Toda a força que nós necessitamos. Todo o amor que nós necessitamos. Toda a alegria. Nós Te pedimos, Santo Espírito de Deus, auxílio do alto. Venha morar, venha habitar em nós. Venha reviver. Venha ressuscitar pessoas que estão como mortas. Que já se entregaram. E hoje elas precisam ser ressuscitadas. E é isso que o Senhor quer fazer com você nessa noite. Da situação de morte que você encontra. Nesse desespero, nesse desânimo. Ele quer com o amor dEle te curar. Com o amor dEle Ele quer te levantar. É como se Ele dissesse, vem pra fora. Vem pra fora. Vem pra fora porque eu quero você feliz. Ele quer te ver fora deste quarto escuro. Jesus quer adentrar e fazer um trabalho de resgate com a tua vida. É essa palavra que vem no meu coração. Ele quer te resgatar, meu irmão. Toma posse. Toma posse desse resgate. Dessa obra que o Senhor quer fazer. Vem, Jesus, e entra no meu coração. Toma posse da minha vida, Jesus. Só assim, Jesus. Cheio de Ti. Cheio de Ti eu saberei que eu sou amado por Ti, Jesus. Entra, Jesus, na minha casa, no meu coração. Visita, Senhor, os cômodos da minha vida. Os quartos escuros, Jesus. Vem, Jesus, aonde muitas das vezes nós guardamos aquilo que nós queremos esconder. Vem, Jesus, com a Tua luz, com o Teu amor. Com o Teu amor que ressuscita, que gera a vida, que me tira do túmulo. Que me tira dos esconderijos e que me expõe. Me expõe pra vida que és Tu, Jesus. Vem. Vem, Jesus. Jesus, ocupa o espaço que é Teu. E vá dizendo pra Jesus da liberdade que você dá pra Ele agora. De ocupar o espaço que é dEle dentro do seu coração. Jesus, há um espaço dentro de mim que é só Teu. Então vem, Jesus. E faz, Jesus, porque eu não quero mais andar por aí vivendo do mesmo jeito. Vivendo dos meus sonhos, dos meus projetos. Jesus, ocupa, Jesus, o Teu espaço na minha vida. Dá-me, Senhor, agora a graça de sonhar os Teus sonhos. Eu não quero mais ser um jovem do mesmo jeito. Eu não quero viver nessa moda. Não quero ir na onda de todos. Jesus, eu quero entrar no barco da Tua vida. Da Tua igreja, Senhor, e ser conduzida. Conduz, Jesus, a minha vida, os meus pensamentos. As minhas ideias. Vem, Jesus, me libertar dos conceitos mal formados dentro de mim. Com o Teu amor, invade o meu coração, Jesus. Pra que eu seja uma mulher nova. Hoje, batiza-nos no amor. Batiza-nos no Teu Espírito. Batiza-nos na alegria. Nós queremos, Senhor, ser jovens. Revolução, Jesus. Revolucionar primeiro a minha vida, Jesus. O meu coração. O meu interior. Vem, Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Não quero mais viver assim. Não me deixa trilhar na minha dor. Os planos que são meus. Vem, me faz sair de mim. E me leva a voar em Teu amor. E alçar o livre voo dos filhos de Deus. O Senhor me trazia uma imagem de uma pessoa cercada por pedras. Era muito nítida a imagem, porque a pessoa estava em um lugar e as pedras estavam ao redor dela. E ela só conseguia ver pedras, 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 pedras. Não havia outro cenário. E de repente aquelas pedras, elas começavam a ser retiradas. E ali começava a nascer um jardim. Uma grama verde, plantas. E o que o Senhor trazia ao meu coração diante dessa imagem, é que ela traduz a realidade interior de muitas pessoas que agora estão nos acompanhando. Porque você olha ao Teu redor, a sua vida está como que cercada por pedras, onde não há vida. As coisas estão tão estáticas, as coisas estão tão duras, as coisas estão tão frias, como este monte de pedra, imutáveis, como se não houvesse possibilidade de mudança. Mas agora pela força da oração, essas pedras vão sendo removidas. E ali, essa grama verde que ia se estendendo, se espalhando, vai gerando vida no seu interior. Acredite nisso. A sua vida não vai ser mais estática, porque o Espírito de Deus derramado, que é dinamismo, Ele gera vida, Ele gera movimento. E o novo começa a acontecer. Vá se apropriando dessa verdade. Porque é os efeitos da graça de Deus que agora vão te alcançando. Vá acreditando naquilo que você está cantando, naquilo que você está ouvindo. Canta isso. Canta este refrão com a sua alma. Canta, crendo naquilo que você está cantando. Guiado por tua voz, recomeça. É possível contemplar o novo em mim. E guiado por tua voz, recomeça. É possível contemplar o novo em mim. Guiado por tua voz, recomeça. É possível contemplar o novo em mim. Guiado por tua voz, recomeça. 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 E a imagem que eu tenho, é do coração aberto de Jesus. E Jesus passava na frente de muitos jovens, com aquele coração aberto. E Ele dizia, pode tocar aqui, coloque sua mão aqui, coloque sua mão aqui. E o Senhor ia dizendo que ao colocar a sua mão no coração dEle, todo o amor que você precise, você receberá. Receba o amor de Jesus por você. E deixemos que a obra do Senhor, a obra do Espírito, ela continue em nós. E vai continuar, né Rafa? E para você que ainda não enviou, deixe lá o seu pedido no arroba Revolução Jesus. Nós temos a segunda parte, vamos para um breve intervalo. Mas não se desperte, não saia nesse clima de oração. Vai lá no nosso perfil, arroba Revolução Jesus, deixe o seu pedido de oração. Nós temos muito ainda para rezar por você. Mais de música e já estamos de volta. É possível contemplar o novo em mim E guiado por Tua voz recomeçar. Quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver Eu quero ser de Deus Eu quero ser de Deus Eu quero viver esse amor O Revolução Jesus está de volta Hoje nós estamos aqui em clima de oração Em gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele realizou no PHN Mas também queremos ainda experimentar um pouquinho desse amor um pouco mais Sabe quando o negócio é bom e a gente quer experimentar um pouco mais? Então, o Revolução Jesus hoje quer levar você a fazer essa experiência do amor de Deus E a gente deixou o nosso card lá no arroba Revolução Jesus E falou para você colocar a sua intenção de oração Porque a gente quer rezar por você E já teve gente que já foi lá e deixou a sua intenção Temos aqui o Gui Augusto Pela minha vida e meu futuro Quero colocar nas mãos de Jesus inteiramente O Wesley O Gui Augusto e o Wesley Eles sempre estão aqui no Revolução Jesus Olha, gosto de ver O Wesley disse Como é bom ter o arroba Revolução com a gente Sempre trazendo conteúdo que nos aproximam de Deus Gratidão por isso Hoje quero pedir especialmente pela saúde E pelos resultados do exame do meu pai Tem aqui a Lu Pela minha família, meu trabalho, meu futuro, casamento, meu relacionamento Saúde dos meus pais e irmãos Proteção dos meus amigos O Iago colocou Amo vocês Obrigada, Iago Aqui tem a Pela minha mãe Que vai fazer um exame amanhã Estamos retornando pela sua mãe O Gu Mendes Pela conversão e santificação de minha família Em especial pelo meu pai, minha mãe e meu irmão A gente não vai conseguir ler todos Mas eu já quero mandar aqui um abraço Para a Fabi, para a Sueli O Samuel Guedes O Eric Joyce, palavra vida Pela minha família e meus irmãos de comunidade Que estão aqui na Canção Nova Inclusive eles estão aqui no Revolução Jesus Daqui a gente não mostrou Mas então Daqui a pouco Daqui a pouco Prepara aí, perdeu o cabelo aí Precisa vir aqui dar uma luzinha, gente Isso É uma comunidade maravilhosa Que a gente teve o prazer de estar lá, né Tiago Falando um pouquinho da palavra de Deus Inclusive se você quiser levar um missionário Da Canção Nova E ó Dá, a gente está disponível para missão É só entrar no site do eventos.cancionova.com Depois nós queremos mandar também um beijo Para a Mari, para a Gabi Silva Para o Giovanni Pela restauração da minha vida e da minha família Pelo Fabrício e Eric Gente, é muita gente que mandou pedido E pode ter certeza que neste momento de oração A gente vai colocar cada um no coração de Deus Mas nós queremos partilhar um pouquinho Da palavra de Deus, Tiago E veio alguém especial para falar para a gente Vai, vai vir sim, ó Você pode acolhê-la? Claro, eu vou acolher com alegria Vamos mostrar os nossos irmãos aqui Vem aqui rapidinho, gente Vem cá Vem cá de verdade Vamos aqui só mostrar a vocês A gente falou Para dar um alô Vieram de longe Vira aqui de frente É que isso Vem, vem todo mundo Vem Vem aqui Vem, vem Vamos lá, brother Vem, Felipe Vem, Felipe Felipe, vem para cá Vamos lá, manão Vamos conhecer aí pelo nome de cada um deles Com o tempo de comunidade Aí, vamos lá Meu nome é Júlia Tenho 28 anos Irmão gêmeo do Tiago Falaram que é meu irmão gêmeo, gente Parece mesmo? Dá um close aí Vamos ver se parece Olha lá, olha lá A família está ensalhada aí Pelo Brasil, gente Se é gente gêmeo Você for na maternidade, né? Mas que bom Vai fazer 5 anos que eu estou na comunidade Legal, legal, legal Olha lá, brother Eu sou o Cris Felipe Estou há 8 anos na comunidade Vem fazer 8 anos na comunidade Desde o início Que benção 8 anos Desde o começo da comunidade Tem 8 anos Eu sou o Jeff Estou 6 anos na comunidade Sou filho do fundador Que benção Que benção Meu nome é Felipe Eu estou há 4 anos na comunidade 4, 5 anos 5 anos Que legal O Jeff, diz para mim Se o pessoal quiser conhecer mais a comunidade Onde o pessoal pode conhecer mais Entre sociais, enfim Então Se quiser conhecer mais a comunidade Palavra Viva É só entrar lá no Instagram Arroba comunidade Palavra Viva É isso Comunicadores Acerto Acertou a informação Então, dá uma olhada lá Segue a gente E fica de olho no nosso trabalho Nosso trabalho de evangelização Incrível Que é incrível Que é incrível Ó, foi só uma palinha que a gente deu No próximo programa A gente vai entrar no programa inteiro aqui com a gente Viu? Obrigado, gente Bem-vindo sempre Viu? Muito bom tê-los aqui E não para de chegar convidado Agora a gente vai chamar ela, né Rafa? De fato Sim Vai estar aqui pela primeira vez Já está aqui Olha, pega aqui o Clô Entrando pela janelinha aqui Vem aqui Olha pela janelinha, Cris Olha lá, gente Ela na janelinha Agora veio passar pela porta Bem-vinda, Cris Que bom tê-la aqui com a gente Deus abençoe Obrigado por ter aceito o convite De vir compartilhar conosco A palavra de Deus Por favor Estamos de ouvidos atentos aqui Eu convido você, nesse momento A pegar a tua palavra Em João Capítulo 21 Versículo do 15 Seguinte Tendo eles comido Jesus voltou a Simão Pedro Simão, filho de João Amas-me mais do que a estes? Respondeu ele Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus Apacenta os meus cordeiros Perguntou-lhes outra vez Simão, filho de João Amas-me? Respondeu-lhe Sim, Senhor Tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus Apacenta os meus cordeiros Perguntou-lhe Pela terceira vez Simão, filho de João Amas-me? Pedro entristeceu-se Porque ele perguntou pela terceira vez Amas-me? E respondeu-lhe Senhor Sabes Sabes, Senhor Que eu te amo Disse-lhe Jesus Apacenta as minhas ovelhas Em verdade Em verdade Te digo Quando eras moço Singia-te E andavas Onde querias Mas agora Quando fores velho Estenderá Tuas mãos E outro Te singirá E te levará Para onde não queres Por essas palavras Ele indicava O gênero de morte Com que ele haveria De glorificar a Deus Meu irmão Minha irmã Nessa hora Eu convido você A fazer essa experiência Que o próprio Pedro fez Essa experiência De se deparar Com a verdade A verdade do seu coração Jesus sabia Quem era Pedro Ao momento que Jesus Ele chamou ele Ele sabia Que Pedro Era pecador Pedro Ele tinha Uma personalidade Forte Quantos de nós Temos essa Personalidade forte Muitas vezes Nós queremos Fazer a nossa vontade Mas A profissão De fé De Pedro Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu te amo Naquele momento O próprio Pedro Ele Declarou A soberania De Jesus Na sua vida E eu pergunto Para você Nessa hora Aquilo que o próprio Jesus Perguntou Para ele Tu me amas? Tu me amas? Pedro Tu me amas? E nessa hora Eu convido você A trilhar Esse caminho De deixar Que o próprio Jesus Ele olhe Para a sua Verdade Nesse momento Deixar Que o próprio Jesus Ele destrua Os ídolos É isso mesmo Os ídolos Que muitas vezes Nós criamos Na nossa vida As pessoas Com as quais Nós consideramos Que são maiores Que são melhores Só que na verdade No fim de tudo É Jesus Quem irá ficar Creia nessa hora Meu irmão É Jesus Que vai permanecer Na sua vida Pedro A partir daquele Momento Que ele Entendeu Que Jesus Ele era O centro Ele não queria Saber de mais Outra coisa Porque ele sabia Que o caminho Que ele iria Iniciar Não tinha mais Volta Tanto que o próprio Jesus Ele diz Três vezes Apacenta As minhas Ovelhas Apacenta Pedro O meu Rebanho Apacenta Pedro Aquele povo Que eu tenho Te confiado E é o que O Senhor Diz pra você Nessa hora Apacenta O meu Rebanho Apacenta As pessoas Que eu te Confiei Seja na Faculdade Seja no Trabalho Seja você Que é de uma Comunidade De uma Congregação Apacenta As minhas Ovelhas Apacenta O meu Rebanho E nesse Meio tempo Jesus Ele convida Pedro A viver Uma vida No Espírito Ele convida Pedro A Deixar A vida Carnal A deixar Os prazeres A deixar Tudo aquilo Que ele Ele vivia Para depender Totalmente De Jesus Para Seguir O caminho De Jesus Para declarar Esse amor É preciso Viver No Espírito É preciso Deixar Que esse Desejo De santidade Ele cresça Porque o amor A Jesus Ele não passa Somente em palavras Mas ele Passa Pelas obras É isso que São Tiago Nos diz Uma fé Sem obras É uma fé Morta Se eu declarar Que eu amo A Jesus E não Dar continuidade Se não Manifestar Isso Concretamente De nada Adianta De nada Adianta Participar De um movimento De nada Adianta Você servir Sendo que Você não Está totalmente Voltado Para Jesus É preciso Uma entrega De coração E Pedro Chega um momento Que ele se Entristece Ele se Entristece Porque Ele percebe Que Ele não Era Mais o mesmo Ele percebe Que Jesus Ele estava Naquele momento Destruindo Tudo aquilo Que eram Os conceitos De Pedro E se você For reparar Quem é Pedro Hoje É um santo Da nossa igreja Pedro escreveu Cartas Pedro Ele fez Obras Pedro Ele foi Alguém Que lutou Contra a própria Personalidade Personalidade Forte Essa Mas que ele Foi lutando No dia a dia A cada dia Ele foi Se violentando Para dizer Ao Senhor Senhor Tu sabes Tudo Tu sabes Tudo Tu sabes Que eu Te amo O amor A Jesus Ele precisa Transbordar Ele precisa Contagiar As outras Pessoas Que estão Ao seu lado Me desculpa Dizer até isso Para você Se você não contagia Aqueles que estão Ao seu lado Você não está Vivendo É preciso Viver É preciso Transbordar É preciso Ser Entusiasmado Pela palavra É preciso É preciso Ser Entusiasmado Por Jesus Volto a dizer Para você Apacenta As ovelhas Que o Senhor Te confiou Nesse tempo Você que nessa hora Sentiu um chamado Você que nessa hora Sente o seu coração Arder Deixe que o Senhor Ele venha Colocar No seu interior Essa certeza De que não é mais A sua vontade De que é a vontade De Jesus De que A partir desse momento Agora Que eu estou Partilhando com você Com os meus irmãos Que estão aqui Deixa Que nessa hora Jesus Ele faça a obra Por completo A Santa Catarina de Sena Ela diz Jovem É uma frase Até muito conhecida Jovem Se fores Aquilo que Deus Quer Colocareis Fogo no mundo E eu afirmo Isso pra você Porque eu também Sou jovem Eu também tenho As minhas lutas Diárias Aqui na comunidade Canção Nova Eu tenho As minhas lutas Mas todos os dias Eu acordo Com essa frase Com essa Com esse Com esse impulso Sim Esse impulso No meu interior Eu preciso Ser aquilo Que Deus quer E isso passa Também Pelo autoconhecimento Seja Aquilo que Deus quer Seja aquilo Que Deus Fez você Para ser Um jovem Alguém que está Lutando Que está buscando A santidade Que assim como Pedro Não parou Nas suas dificuldades Não parou Nas suas misérias Com certeza Você Eu Temos muitas misérias Mas Jesus Ele não para nisso Jesus Ele olha além Ele sabe que Se você dá um sim Você arrastará Multidões O Senhor Te fará profeta Assim como Ele tem feito tantos Como Ele tem levantado Tantos profetas Nessa geração Ele te levanta Nessa hora Meu irmão Minha irmã Levanta Se profeta Apacenta Apacenta As minhas ovelhas Apacenta O rebanho Que Deus Te confiou Seja santo Coloca fogo Nesse mundo É isso Que o Senhor Deseja É isso Que é o desejo Do coração De Deus Diante dessa palavra Que a Cris Nos trouxe Provocados Por ela Que ela Produza em nós Toda a reação De potência Que ela comporta Vai dizendo isso Senhor Eu quero Senhor Eu quero De fato Me apropriar De tudo aquilo Que foi proclamado Eu quero De fato Ter um coração Tão incendiado Que eu possa Senhor Incendiar Por onde quer Que eu vá Onde quer Que eu esteja Como a Cris Nos trouxe Aqueles que estiverem Mais próximos De mim Que é dando O que se recebe E na medida Senhor Em que eu tiver Uma postura ativa De me entregar De apacentar De zelar De cuidar De servir Eu também receberei De tudo aquilo Que preciso Sim meus irmãos Na medida Em que a Cris Foi aqui falando Fui refletindo Agora sobre isso Muitas vezes nós ficamos De maneira passiva Querendo que Deus Nos dê Mas muitas vezes Nós só vamos receber Quando tivermos a coragem De nos posicionarmos E começarmos a agir Então vá pedindo a graça Deus Senhor Dá-me a graça De reagir agora Porque esta palavra Me provocou Porque esta palavra Me alcançou E eu me aproprio Senhor Porque eu quero reagir Porque eu quero Apacentar as ovelhas Porque eu quero amar Porque eu quero me entregar Porque eu quero incendiar Porque também estou incendiado Senhor que nesta noite Provocados Nós sejamos entusiasmados Reavivados Que possamos retomar Senhor A nossa postura A nossa vocação O nosso chamado A nossa identidade A nossa eleição É o que nós te pedimos Senhor Pela força do teu Espírito Vá orando no Espírito Para que o próprio Espírito Autor de toda obra Realize com eficácia em nós Aquilo que nós precisamos Que a sua casa agora Seja alcançada Mas especialmente O seu coração A sua alma Sejam tomadas Pela presença E pelo poder de Deus Que todas as vozes Contrárias A sua Senhor Se calem Que todo barulho Silencie Jesus Assim como Pedro Ouviu de ti Senhor Aquele questionamento Tu me amas Depois tem uma ordem Muitos são os barulhos Do mundo hoje Senhor Que nos impedem De reconhecer A tua voz Nos impedem De ouvir A tua voz O teu direcionamento Nós pedimos Senhor Cessa Jesus Cessa todas as vozes Que não são suas Senhor Silencie os corações Tira toda a agitação interior Jesus Que nos impede De dizer a nossa Sim a ti Jesus Que nos impede De ir até ti E o Senhor Me colocava Colocava no meu coração Pessoas que sentiam Indignas E colocava como barreira Eu não sou capaz Eu não sou digno E isso Ia te deixando Cada vez mais longe De Deus Hoje Deus Quer quebrar Essas barreiras Ele quer tirar Esses sentimentos Que tem te afastado E Ele vem te convidar Venha fazer parte Do meu rebanho Venha ser este Meu filho primeiro Hoje o Senhor Te convida A ser esta ovelha Ele quer cuidar Ele quer cuidar de ti Ele quer te formar Para que depois Você venha pastorear Outras pessoas Tome posse Da tua vocação Tome posse Da sua filiação Você é filho de Deus E na casa de Deus Do lugar onde você se encontra Hoje Ele quer te formar Ele quer te chamar É um convite pessoal É um convite pessoal É a você Não é aquela pessoa Que está no seu grupo De oração Não é aquela pessoa Que você acha É aquela pessoa Melhor do que eu Não é você Hoje o convite Que Deus quer fazer É você É o Senhor falando a você Vai se abrindo A voz de Deus Que fala ao seu coração Neste momento A face do Pai é essa Que olha pra ti Eu te peço Santo Espírito de Deus Pois que me vê Leve as pessoas A fazerem uma experiência Com o Pai do céu Com o nosso Deus Simão Filho de Jonas Tu me amas Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Simão Filho de Jonas Tu me amas Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Simão Filho de Jonas Simão Filho de Jonas Tu me amas Simão Filho de Jonas Simão Filho de Jonas Tu sabes que eu te amo Apacenta Apacenta minhas ovelhas Apacenta meu rebanho Apacenta meus cordeiros Apacenta minhas ovelhas Apacenta minhas ovelhas Apacenta meu rebanho Apacenta meus cordeiros Apacenta meus cordeiros Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu vou pedir pra Karine Pra que ela repita de novo Esse refrão Porque o que o Senhor O Senhor colocava no meu coração É que Ele queria realizar Uma libertação É uma pessoa que ela não consegue Mais dizer a Deus Eu te amo E era como se Tivesse preso na sua garganta E você já não consegue mais Diante das decepções Que você foi vivendo Hoje você não consegue Dizer a Deus Que você o ama E que neste momento Você possa ir repetindo Diante daquilo que a Karine Vai dizendo Senhor O Senhor sabe tudo O Senhor sabe que eu te amo E eu vou pedindo ao Espírito Santo Que neste momento Ele vai te ajudando Como uma criança Que está aprendendo a falar E que vai repetindo Aquilo que o Pai fala Que você ao ouvir A Karine cantando Tu sabes que eu te amo Que você também repita Na sua casa Senhor Tu sabes que eu te amo Senhor O Senhor sabe tudo O Senhor sabe que eu te amo E vai repetindo isso E essa frase Ela vai fazendo Uma obra de libertação No seu interior Simão Filho de João Não é só uma música É uma libertação Que o Senhor Quer realizar em você hoje Senhor Tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu te amo Senhor Tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu te amo Senhor Tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu te amo Eu te amo Senhor Tu sabes tudo Senhor Tu sabes que eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Para que tudo seja selado Eu te amo Jesus Se declare agora a Ele Eu te amo Jesus De maneira simples Mas concreta Eu te amo Jesus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Que assim seja Senhor Que a nossa vida Que a nossa vida Possa concretamente Expressar O nosso amor a Ti Obrigado Senhor Por tanto nos amar Por não cansar De nos amar Por não descansar Mas por continuar A nos amar Nós te bendizemos Senhor Te agradecemos pela obra Que o Senhor Iniciou em nós E que ainda será continuada Muito obrigado Senhor Muito obrigado Senhor Nós vamos terminar o programa Cantando isso ainda Declarando Mas quero agradecer Cris Obrigado Por ter compartilhado A palavra Deixar transbordado O teu coração Tudo aquilo que Ele gerou Viu Bendito seja Deus Por isso Aline Obrigado minha irmã Por estar aqui com a gente Mais uma vez Nos encontramos Em outros momentos Se Deus quiser Valeu meninos Valeu viu brother O trio aí arrasou Viu Já está contratado Valeu Rafa Valeu Thiago Muito obrigada Você que enviou O seu pedido de oração Nós vamos continuar A oração É você que está em casa Aproveita este momento Entra no seu quarto E vai declarando O seu amor a Deus Era muito forte Isso que o Senhor Colocava no meu coração Ele queria realizar Uma obra de libertação Então Deus não finaliza aqui Continua essa oração E nós vamos continuar aqui Com música Eu te amo Jesus Eu te amo Jesus Eu te amo Apacenta minhas ovelhas Apacenta meu rebanho Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo